Estamos para o pontapé inicial, início do campeonato, abertura do campeonato municipal de futebol 7, organizando o prefeito municipal, pontapé inicial liberado. Liberado, onde se enfrentam aqui São João de Alcadá Serra e amizade de Muro Azul, seguidas as emoções do jogo. Pontapé inicial, abertura do campeonato municipal de futebol 7, amizade de Muro Azul e São João de Alcadá Serra, já no ataque o São João, segue. Abriu o placar, Boris de perna direita recebeu, bola cruzada, o chute forte no canto direito do goleiro, 1 a 0, São João cumprimenta. Abriu o placar. Jogada pelo lado esquerdo do São João, bola chutada, cruzada, passou com perigo pelo Leonardo, chute. Amizade de Muro Azul no ataque, Jário na bola, fez o cruzamento, corte feito pela defensiva, a bola saiu em lateral. Amizade de Muro Azul chegou no chute forte de fora da área, do Adílio, empata a partida, 1 a 1 no placar, primeiro tempo. Amizade de São João, tudo igual no placar, 1 a 1. No ataque o Amizade chegou lá com o Tico pelo lado direito, perdeu a oportunidade, o Adílio novamente, 1 a 1 no placar, perdeu a oportunidade, o Adílio de virar o jogo. Quase, novamente amplia o placar com o Boris, o São João, corte feito pela defensiva, 1 a 1 ao placar, ao apito do final do primeiro tempo para 1 a 1, São João e Amizade Muro Azul. Na abertura do campeonato municipal de futebol, 7. Segundo tempo de partida, chegou lá com o Boris, toque de cabeça, ampliou para 2 a 1, segundo tempo, na frente do placar, o São João. Bela jogada, o toque, o corte feito, tentativa do Amizade. Chegou lá o Amizade com o Adílio novamente, empatando a partida, 2 a 2, segundo tempo de partida, Adílio duas vezes. 2 a 2 no placar, Adílio na bola, tiro de canto, bola cruzada, corte feito pela defesa, São João, 2 a 2. Oportunidade, o corte feito, o Amizade no ataque, 2 a 2. Chegou lá novamente o São João, no tiro de canto, toque de cabeça, novamente, 3 a 2, São João, segundo tempo de partida. Vencendo parcialmente, tentativa de empate do Amizade, o Adílio na bola, na batida, o corte feito pelo goleiro, parcial, 3 a 2. E ao apito final, final de jogo, abertura do campeonato, vence São João, de cada sério, por 3 a 2. Vitória em cima do Amizade de Moro Azul. Domingo, dia 11 de setembro, abertura do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Progresso.